Então, deixa eu começar. O que que passa na cabeça agora desse finalista para o Brasil? Muita coisa, véi. Assim, ó, sentimento é de muita alegria, véi. Muita alegria, muita gratidão a Deus e muita convicção, cara, do que a gente vem fazendo durante toda a competição, véi. É de arrepiar porque, cara, eu vou falar incansavelmente, desde o primeiro dia que a gente apresentou nesse clube aqui, a gente abraçou a causa de fazer um campeonato diferente, um ano diferente. E a gente tem conseguido, cara, provar isso lá dentro, né, porque às vezes acontece de ficar para fora do campo e a gente tem conseguido transferir para dentro do campo. Então, passa milhares de coisas, véi, mas só coisas boas e sentimentos bons. Além de finalista, como é que você sente sendo o melhor lateral direito do campeonato? Fico feliz, cara. Fico feliz porque eu costumo ter minhas metas particulares quando eu me apresento nos clubes. Eu tenho até um bloco de nota no telefone que coloca minhas metas. É costume meu. E eu queria, cara, ser diferente esse ano aqui no Ipiranga. Eu queria chegar aqui e botar minha história no clube de uma forma positiva e tenho conseguido. Então, isso é para se louvar a Deus mesmo, porque ele tem me capacitado para isso. Então, é motivo de muita gratidão e felicidade saber que estou sendo, né, citado como o melhor lateral da competição. E eu vou trabalhar para terminar a competição nesse pódio aí que eu vou conseguir atingir minhas metas que estão no bloco de nota no telefone. Cara, olha só. Eu vou dar a minha opinião, tá? O que eu penso. E o que eu penso é assim, ó. O Ipiranga está preparado para enfrentar qualquer tipo de equipe, tá? Sem soberba, sem querer pisar em ninguém. Mas eu acho que independente, cara. Se vai vir o Grêmio, se vai vir o Inter, eu acho que o Ipiranga está preparado. E eu acho que é o mais importante. Dependente de escolher o adversário, eu acho que a gente tem que estar preparado e a gente com certeza está preparado para enfrentar qualquer uma das duas equipes. O Luizinho falou que o técnico de futebol é um vendedor de ideias. E os jogadores do Ipiranga compraram as ideias dele nessa temporada e a gente está vendo isso dentro de campo. Qual agora tu acha que ele vai ofertar para vocês nessa decisão do campeonato que a gente já teve, logo ali na frente, uma CNC, onde o Ipiranga bate muitas vezes na trave e precisa desse acesso? Então, cara, eu acho que ele não vai implantar nada de diferente. Até porque a gente vem fazendo tudo o que a gente treinou na pré-temporada até hoje, na semifinal. Então eu acho que não vai partir dele mudar, até porque vem dando certo. E como eu falei, é até engraçado porque independente dos adversários que a gente pega, cada adversário joga de uma maneira. Só que a gente consegue colocar o mesmo trabalho diante de todas as equipes que a gente enfrenta, mesmo sendo equipes diferentes, que jogam de forma diferente. Então eu acredito que ele não vai mudar, até porque está dando certo e tem sido um futebol bem bacana, bem moderno e a gente tem conseguido apresentar com muito orgulho e gosto o futebol dentro de campo. Então eu acho que não vai ter novidades para ele mudar tanto. Ele pode vir com coisas diferentes, pode, mas eu acho que não vai mudar tanto, não vai sair dessa linha que a gente vem apresentando de campo não.